Tá neblina aí, mano? É, tá neblina. Tricolores de sangue e grenar, sejam bem-vindos a mais um Momento Raiz. Eu aqui, Aluísio Serra, com meus companheiros Derson, com os companheiros Derson, Gonçalves e Beto Serra. Beto claramente está no pico da neblina, né? Está na alta da Boa Vista. Com neblina, com uma C, com muita marola, exatamente. Tipo o que a gente vira e mexe ver lá na torcida, né? Enfim, melhor não comentar. Estamos aqui para falar do jogo de ontem. Fluminense 2, Fortaleza 2. Jogo de volta, né? Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2022. O Fluminense saiu perdendo por 2x0 num primeiro tempo vergonhoso. E que eu espero que seja corrigido, que a gente não tenha mais que ver isso. E conseguimos empatar com o time voltando a jogar no segundo tempo. Boa noite, Teco. Já que o Beto está comendo. Boa noite, Aluísio. Boa noite, Beto. Cara, assim, estou... Não, pouco, estou bastante cansado do jogo de ontem. A energia foi toda embora pelo segundo tempo. Após aquele primeiro tempo de depressão. Assim, cara, é... Porra, cara, eu espero não passar por isso de novo, não, mano. Aquelas nuvens, né, cara? Tão gostoso, aquele momento prazeroso. Passar esse terreno de novo. Porra, não tenho mais idade para isso, não. Vem, saúde. Boa noite aí. A Luísio agradeceu pela presença novamente, assistindo o jogo junto. E, Beto, vamos marcar para estar juntos, sabe o que Deus quiser. Tá certo. Boa noite, Beto. Boa noite, Lolo. Boa noite, Deco. Boa noite, galera aí que vai participar com a gente. Estou feliz aí pela classificação. Muita dificuldade, né, do jogo de ontem. A gente vai falar mais sobre isso aí, mas o importante é a classificação, né? E agora a gente tem que lidar aí com o pessoal, a grande mídia aí, falando um monte de abobrinha sobre a arbitragem de ontem, que fez merda, mas o VAR consertou. E aí eles não suportam isso, né, quando é a favor do Fluminense, é claro. Boa noite, rapaziada. Tamo junto. A gente vai assistir jogos juntos. Ontem a gente assistiu em setores diferentes, né? Agora que a galera tá animada pra ir, fica difícil de comprar. Mas a gente vai voltar assistindo mesmo o setor todo mundo. Tamo junto aí, boa noite a todos. Vou botar aqui o comentário do Léo Prata, nosso grande Léo Prata. Boa noite, amigo João. Fala da arbitragem, nossos polêmicos... Cacá. Cacá. É, cara. Antes de falar da arbitragem, quero falar do seguinte. Eu não sei se foi o Bep, ou se foi o Fluminense, os responsáveis pela bizarrice que a gente teve que encarar ontem pra poder entrar no estádio. Não sei quem inventou essa ideia do gargalo, que é uma ideia ridícula, né? Ao invés de a gente poder atravessar o Maracanã na direção que a gente quisesse, simplesmente obstruíram o nosso acesso, né? E nos fizeram andar muito mais do que a gente deveria andar. Foi muito, muito, mas muito, mas muito cansativo mesmo chegar ao nosso setor, que era o leste superior. E o Bep jogou a responsabilidade no colo do clube, falou que foi o Fluminense que orientou a fazer assim. E assim, o Bep nunca fez isso nos jogos do Fluminense. É a primeira vez que eu vejo. Primeira vez, mesmo em jogos cheios, eu nunca vi isso. Estou tendo a acreditar que possa ter sido mesmo o Fluminense que botou essa determinação. E se for isso, ponto negativo pra gestão. Mais uma baita cagada da gestão. Tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos falar aqui do nosso Daniel Souza. Salve, Sérgio Colômbio, meus amigos do peito. Salve, Daniel. Uma final. Vamos bater no gavião agora. Vamos bater nele. Temos que bater. Temos que bater. E partida do ganso e do área. Com certeza. Mas sim, arbitragem, né? Arbitragem, infelizmente, tem sido um assunto central na nossa vida, na vida do Fluminense. E ontem não foi diferente, né? O nosso digníssimo Wilton Pereira Sampaio, faz parte do top 5 de árbitros que ficam se rebezando pra arbitrar os jogos do Fluminense, né? Aquele 5 de sempre, ele faz parte deles. Mas alguns influencers tricolores, né? Acham que ele é um bom juiz. Inclusive falaram isso antes do jogo. Ele é um bom árbitro, o árbitro FIFA, né? Arbitrar a Copa do Mundo. E ontem ele protagonizou mais uma cena bizarra. Que foi, pra mim, o lance do primeiro gol deles. Que foi a falta... Que pode até não ter sido clara, mas... Foi discutível aquele lance. Logo depois saiu o gol dos caras. Mas o que o VAR deveria ter feito? No mínimo, chamada. Pra ele avaliar o lance e ver se foi falta. Porque... Ah, mas não foi falta. Ah, mas ele pulou, amigo. O Fluminense fez um gol lá em Fortaleza. Lá no Recife, né? Sei lá onde é que foi o jogo. Nem sei onde é o Castelão. Recife não. Recife é Pernambuco. Imbecil. Foi Fortaleza mesmo, Recife. Foi o cansaço. Releve. Foi lá em Fortaleza o jogo. E o Fluminense fez um gol. O primeiro gol do Nonato. Que foi anulado. Porque teve falta do cano na origem da jogada. Lembram? Lembram disso? Nonato teve que fazer outro gol por causa disso? Então. Pois é. Esse seria o mesmo caso. Teve falta na origem da jogada. Teria que ser avaliado. Não foi avaliado. Deu gol mesmo assim. E no segundo tempo, foram os dois gols que o VAR apontou. E ele teve que seguir. Foi o lance do pênalti em cima do Matheus Martins. Que ele deu falta. E depois foi lá. Viu o lance. Foi dentro da área. Foi pênalti na linha, na verdade, da área. E aquele lance do cano, o segundo gol, que traçados as linhas do VAR. Muita gente ficou com dúvida. Mas para mim está muito claro que não teve nada. Estava em condição legal. E o VAR novamente confirmou o gol. Porque acho que já queriam anular. Apesar dele ter dado o gol, esperou o VAR. Como é que vocês veem a atuação do VAR nesse jogo? A atuação do hábito desse jogo? Pode falar, Adel. Você primeiro. Cara, assim. Eu matei a mesma opinião de ontem. Porque, assim. A minha única visão foi da arquivacada. Não parei para ver VT. Não parei para ver os dois momentos. Não parei para ver lance. Não parei para ver nada. Assim, a imagem que eu tenho do jogo é de ontem, no Maracanã. E daqui a uma casa, eu tenho uma visão totalmente diferente da televisão, né? Assim, dali de onde eu estava vendo, do próximo lado, da Leste, parece ser uma foto muito clara. Mas, cara, assim. Cara, enquanto eu ter saído daquele jeito ali, cara, ninguém está fome desse lance. O próprio Beto falou que o lance é indiscutível. Assim, eu não vi o lance na TV. Então, a minha opinião é a de ontem. Ou seja, o gol foi irregular porque teve uma falta. Minha opinião não mudou porque eu não vi o lance na TV ainda. Eu vou tentar ver na TV para ver se a minha opinião muda. Assim, para dizer que foi gol legal. Mas, assim, a minha visão da arquivacada é muito rasa da arquivacada. A visão da arquivacada é muito rasa. Beto, Beto, o que você acha? Concordo com o Beto? ontem, só para completar, esse cara é um absurdo, né? Esse juiz. Eu estava... Eu estava... Eu estava... Fugiu a palavra. Sempre foge a palavra quando é a minha vez de falar. Está tomando o cu. Cara, eu estava... Eu estava... Cara, ele estava fazendo muita merda. Muita merda. Invertendo falta. Estou fazendo um monte de merda. E, assim, eu me pegava pensando assim... Caralho, eu não acredito que ele está fazendo isso, cara. É um absurdo o que ele está fazendo. E no lance do gol do Porto Alino... A impressão que eu tive lá da... Lá de... Lá da puta que pariu longe pra caralho... Foi que foi uma falta absurda, né? E aí que eu mais pensei... Caralho, não é possível que ele está fazendo isso. Não é possível. Só que, cara, assim... Depois eu tentei... De lá do estádio... É muito raso, né? Tudo que você pode afirmar... É tudo muito raso. No pênalti do Matheus Martins... Eu não vi nem a risca da... Eu não vi nem a linha da área. Então, porra... Aquele pênalti ali... Ter marcado o pênalti pra mim... Foi uma surpresa. E depois eu vim em casa... Foi um lance, no mínimo, bem discutível. E se você for perguntar pra mim... Não, mas você... Hã? Não, da arquibancada não. Da arquibancada... É movida a emoção e a distância. Isso é muito raso. É, pô. É, pô. E se você perguntar pra mim... Beto, fala a verdade... O que você acha. Eu acho que não foi falta, não. Sinceramente. É... Mas é um lance, no mínimo, discutível. Eu acho que o meu irmão falou... Faz sentido... De deixar o lance... Da falta do Arias. Mas qual o lance? É... Ah, tá. Ah, pô. Tem uns coitinhos pra caralho. Não, o pênalti foi pênalti. Eu acho que o que o meu irmão falou... Tinha que ter chamado... Pra ele olhar... E ver, né? Mesmo que ele não desse a falta, enfim. No lance do pênalti, porra... Eu achei que tivesse sido pênalti... Pela reação do Samuel. Né? Ele ficou muito... É... Indignado com aquela marcação da falta. Eu falei... Porra, não é possível que ele tá tão nervoso assim. De repente... Desculpa. De repente foi até isso que fez o VAR... Opa, peraí. Vamos ver o que que ele... É... Mas foi pênalti, cara. Não tem o que discutir. Você pode falar que... Tô prejudicado e tal. Mas, porra, com a imagem ali na tua cara, cara. Entendeu? É igual a gente. Tá falando da falta do Arias. Foi absurdo. Ele não dá falta. Aí, depois que eu vi a imagem... Falei... Ah, eu acho que não foi, não. Tudo bem. É igual que os caras tão reclamando. Pô, mas vai brigar com a imagem, cara. Não faz sentido nenhum. É isso. E, cara... Então ele usou o critério. Se ele não olhou o lance do Arias... Porque o VAR falou... Não foi falta. Foi igual no pênalti, cara. Ele não foi lá olhar o VAR. Falar pra ele... Cara, foi dentro da área. Pode marcar. Então ele foi o critério. Foi o critério. Não, mas assim... Eu acho que no lance da falta do Arias... O VAR nem se repeteu. E o lance do pênalti foi uma parada... Aquele... Fala movido, cara. Fala movido. Vai ter falado. Cara, mas aí falta o lance da interpretação. Mas aí falta o lance da interpretação. A questão do pênalti não foi se foi ou não falta. A questão do pênalti foi se foi ou não dentro da área. Entendeu? Sim, sim. Entendi. Bom... Eu acho que foi falta. Por uma razão simples. A primeira é que se o Arias não pula... O cara quebrava ele. E a segunda é que mesmo o Arias pulando... Dá pra ver que o cara resbala no pé dele. E na hora que você pula, amigo... Qualquer porradinha desequilibra no ar. Não tem jeito. Então pra mim foi falta. Teria que ser marcado. Tá? O Arias não pulou... É pra cavar a falta. Pulou pra escapar do cara. O Arias não precisava disso. Mas ele veio... Veio o cara vindo direto. Em cima dele. E ele fez certo. Não tinha que se lesionar, não. Mas quem me marcou tinha que marcar agora. O que eu não entendo é o seguinte. Os critérios estão aí. Os áudios do VAR foram divulgados. As imagens falam por si. Da arquibancada. Eu achei que tinha sido falta. Porque o ângulo que a gente tava... Não privilegiava muito ver isso. Então eu nem tive reação. Achei que era uma falta. E depois que eu vi o pênalti... Marca só... Enfim... Mas assim... O principal é o seguinte. Está uma choradeira do cacete. Como se a gente tivesse sido beneficiado... Pelas marcações corretas do VAR. Essa porra não faz sentido. Essa porra não faz sentido. A gente já cansou de ser prejudicado pelo mal uso do VAR. Pelas marcações mal feitas. Já tivemos gols anulados de forma absurda. Sem intervenção do VAR que deveria ter intervindo. Ou o juiz olhando o VAR e porra tomando a decisão errada. Cara, não faz sentido. Isso é porque estão vendo o Fluminense chegar. A gente sabe como é que funciona. A gente sabe que lá do outro lado tem... Os caras que tremem na base quando vem a camisa tricolor. Sempre que tiver um time que possa ameaçar o título deles... É assim que funciona. Já vão chorar. Eu vou botar o último... Essa é a carta marcada. Essa é a carta marcada. Do outro lado tem dois times que são favorecidos. Então, o que é justificar? Não tem favorecido também. Qual o jogo que vocês acham que a imprensa quebra a final? Que a mídia quebra a final? É, por exemplo. O Flamengo, claro. Óbvio. É óbvio, né? É muito mais fácil do Flamengo. Daniel, é um prazer estar aqui com vocês, amigos. Prazer é nosso, cara. Prazer é nosso. Nunca participa com a gente, mas o prazer é nosso. O Léo Prato é mídia nojenta falando que os lances foram duvidosos. Mas eu, como árbitro... Olha aí. Palavra... Ó. Palavra de autoridade. Palavra de autoridade a gente tem que confiar. Eu, como árbitro, vi os lances do VAR e eles acertaram. Foi pênalti e o gol foi legal. O Cano estava na mesma linha. Falou, tá falado. A gente pode até encerrar a live depois. Os áudios do VAR foram muito, muito esclarecedores, né, cara? Sobre o pênalti. Calma, tá tranquilo, né? Nosso gol foi um gol muito bem feito, né? Um gol entramado. Área de Bucano. Foi legal. Foi legal. Mas, amigos, o óbito nesse lance do pênalti ele marcou falta. Mas a gente esperou só pra confirmar se foi dentro ou fora da área. Não precisa ir lá ver. Não, só pra confirmar que foi dentro ou fora da área. É, a gente sabe. É, assim. A gente sabe. Assim. Nesse caso, sim. Mas o lance da falta, olha só, o lance de pênalti não tem discussão. Se você confirmou que era uma falta, basta ver se tá dentro ou fora da área. Então, o que tem questão aqui no lance da falta não foi se foi falta. Foi onde foi a falta. Foi dentro da área. É isso aí. Então, a marcação de campo já tava feita, né? Foi realmente uma falta. Mas o lance da falta no Arias é interpretação. Se o VAR acha, achou, poderia ter achado que aquele lance poderia ter sido falta, porque ele tinha que mandar o Juiz revisar, cara. Porque, porra, isso é um... Dá um gol pro adversário, cara. Isso deu um gol pro adversário. Foi com o lance do Cano em Fortaleza. Porra, entende? Eu acho que é muito claro isso, cara. Sabe? Cara... Daniel, acho que o VAR foi bem demais. Nem qualquer árbitro, o VAR manda verificar. Nem qualquer árbitro. O VAR, ele... Tem VAR que pede pro cara olhar e tem VAR que só fala pro cara, ó. Pode seguir, cara pulou. Cara, o áudio, o cara fala todas as coisas no áudio. Na Inglaterra, nem tudo lá tu vai lá olhar, cara. O VAR passa pra ele, cara. Pode seguir aí, que não foi nada não. Sabe lá o que o VAR passou pro cara? Pode seguir com o que o Aras pulou. Porra, quem falou isso pra que ele vai lá olhar, cara? Entendeu? Tem que saber o que foi falado. Tem que saber o que foi falado. Enfim, eu acho que o lance interpretativo, o órbito sempre tem que olhar. Mas enfim. É a minha opinião. Pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez o VAR foi bem. E o presidente deles, torcida, estão todos chorando e vários outros secadores descolachando a gente. Sempre assim que funciona, cara. Sempre assim que funciona. Cara, o meu celular descarregou ontem quando eu tava voltando. E aí eu só fui ver alguma coisa quando eu cheguei em casa, né? A primeira coisa que eu vi foi falando sobre a arbitragem do jogo. Falei, caralho, eu não vi nada. Pelo contrário, eu tava puto com a arbitragem, porque eu achei que tava prejudicando o Fluminense. Falei, caralho, a torcida do Fortaleza tá reclamando de arbitragem. Aí que eu comecei a entender o que tinha acontecido. Pois é. Pois é. Eu falo que eu era só merda do meu tempo. Bom, já falamos aqui do choro, né? O choro é livre. Mesmo com o acerto do VAR. Não pode acertar. Parece que é assim. Não pode acertar pro Fluminense, né? Só pode acertar contra. Ou só pode errar contra o Fluminense. É assim? Só pode acertar ou errar se prejudicar o Fluminense. Aí tá bom. Pode, né? Isso aí. É, pode. Vocês acham que tem como... Vamos lá. Essa pergunta é interessante. Vocês acham que tem como levar a Copa do Brasil? Vale lembrar que esse ano a gente saiu da Libertadores de forma... Sendo prejudicado pela arbitragem. E eu não vi nada, nada da grande mídia em relação a isso. Continue aí. Desculpa, Lolo. Vocês acham que tem como levar a Copa do Brasil? Acho que temos grande chance mesmo. Acho que isso é uma boa pedida pra gente discutir rapidinho. Eu acho que é difícil a gente fazer previsões. Mas a gente tem que, obviamente, analisar os nossos adversários, né? A gente já sabe que o adversário é o Corinthians. Nosso adversário dessa próxima fase. E tem o São... Ainda não tem o São Paulo, porque nem sei como é que tá o jogo lá do América Mineira e São Paulo. Mas eu acredito que o São Paulo vai passar, vai. Considerando que o São Paulo passe. São Paulo e o Flamengo do outro lado. Mesmo o Corinthians sendo um grande adversário, o São Paulo sendo um grande adversário, e o Flamengo, né? Enfim, é o famoso cara que sobe a ladeira com o empurrãozinho de todo mundo atrás dele, né? Tem uma legião fazendo assim, ó. Vai. Empurrando o cara pra subir. Vocês acham que dá pro Fluminense? O Fluminense entra como azarão, entra como favorito ou é nenhum dos dois? Beto, o que você acha? Não, azarão... Essa fase não tem mais azarão. Só se o América passar. Só jogo grande, cara. E agora, se dá pra ganhar? Amigo, eu acho que ainda dá até pra ganhar o brasileiro. Não vou achar a Copa do Brasil. Grande semifinal, né? Grandes semifinais, né? Grandes jogos. Eu acho que são duas semifinais bem dignas. Se o São Paulo se classificar, lógico, né? Se confirmar isso aí. Duas semifinais bem dignas. Eu acho que a Copa do Brasil fica maior com essa semifinal, com essas duas semifinais. E claro que dá, cara. Jogo grande, jogo grande. Tudo pode acontecer. Não tem essa de favoritivo de um lado pro outro. O problema é nenhum enfrentar o Corinthians. É um jogo muito grande. Um adversário muito grande. Mas é pros dois lados. O adversário deles também é muito grande. É um jogo muito grande pra eles também. Então, tem que ficar de olho com a arbitragem, né? Mas, acho que dá, cara. Acho que dá. Independente se for São Paulo ou Amigo na final. Ou América. Acho que dá sim. O que você acha, Débora? Dá, porque são quatro jogos, né? Quatro jogos, você jogar com inteligência, tem aprobação, dá aquela concentração máxima. Por que não? São quatro camisas pesadas. Isso contando com São Paulo. São quatro camisas pesadíssimas. Tirando São Paulo, três times já campeões da Copa do Brasil. Dá. Por que não? Sabendo jogar com... Cara, se a gente voltar com a concentração que estava antes, dá é muito pra gente. Agora, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Antes do jogo do Interracional, a gente estava naquela vibe de caralho, que tá foda, nosso time tá muito bom, sei o quê. Esse jogo do Interracional, o primeiro time do Fortaleza, deu uma jogada lá pra baixo de expectativa, né? Meio que fez a gente enxergar o nosso elenco como ele realmente é. Tipo, ele defende de três jogadores. Lianço, Ásia e Cano. O jogo do Interracional e o primeiro time do Fortaleza mostrou isso pra mim. São esses três jogadores. Veja, se dois flaquejar ou um flaquejar, o pote vira. Porque assim, o time ontem, sem perna nenhuma, o Diniz, não chamar ninguém com medo de botar alguém e estragar, pra mim foi foda aquilo ali pra mim, cara. Pra mim foi, assim, dá pra ser campeão? Sim. Pra ser muito difícil para o caralho. O Diniz vai ter que ter concentração máxima, tentar trazer o time de novo pra mão dele, pra dar o time de realmente voltar, ter a vontade de ter a bola. Porque assim, cara, eu e a Lúcia viviam no primeiro tempo ontem, a gente conversava, velho, a gente via jogador trotando, cara. Cara, vontade de ir embora. Porra, nunca tinha visto isso no time do Diniz, cara. Jogador trotando. A bola... Porra. Né, mané? Assim, os caras trotavam, a bola passava, ninguém se esticava. Cara, e antes do jogo do Inter, assim, um pouquinho antes, tu viria jogadores com vontade de pegar a bola, de cercar os caras, tu viria aquela fome, irmão. Porra, assim, esse jogo do Inter, o Fortaleza, deu umas piadas legais, mas, cara, mas dá pra chegar assim, só quatro jogos, irmão. Vai ser difícil pra gente, vai ser difícil pra eles também. No Brasileiro, vamos tentar tomar três pontos de novo, pra tentar, tentar chegar de novo. É, mas assim, eu acho que... Rapidinho, rapidinho, tá? Eu acho que chegou a hora que a gente já imaginava que ia chegar, né? Do time cansar. Do time cansar, e não tem um elenco pra você rodar. É, sim, eu percebi o time cansado contra o Inter, eu percebi o time cansado, óbvio. Antes você viu que a torcida já tava perdendo a paciência, né? Vaiou, terminou vaiado o primeiro tempo, depois voltou, e aí a gente viu que eles correram atrás, estavam correndo atrás e a torcida foi junto. E aí, mais uma vez, a torcida garantiu a classificação do time do Fluminense. É, por isso que eu falo que a torcida é muito importante. Mas chegou o momento, né? Que o time cansa, que o time cansou. E aí, eu antes falava que não deveria priorizar nada, não deveria poupar nada, ninguém. Acho que já pode repensar, porque o Curitiba é um adversário fraco, de repente você mesclar o time, né? Pisando o jogo já da semana que vem na Copa do Brasil, eu acho que, ok, né? Porque o time tá cansado, isso aí é muito imperceptível. É foda, tem que se ligar nisso. Vai lá, Lula. Serei a voz dissonante aí entre vocês, né? Vou botar um triângulo da Illuminati na testa pra minha próxima fala. Porque, veja bem, cara, se fosse cansaço, os caras iam morrer no segundo tempo, porque é assim que funciona. Ninguém joga cansado no primeiro tempo, volta no intervalo, porra, a mil. Ninguém, ninguém. Absolutamente ninguém. Você vai me desculpar, mas é assim que funciona. A gente não tava jogando bem. A gente tomou aquela porrada pro Inter com os caras trotando, que nem tava no primeiro tempo. E aí a gente ficou sabendo o lance dos salários atrasados. Ok. Foram pagos os salários atrasados. E aí, a gente joga no primeiro tempo daquela maneira ridícula, perdendo a classificação, porque se jogasse o segundo tempo daquela maneira, perderia a classificação claramente. E aí, no intervalo, alguma coisa acontece, os caras, sei lá, ligam de novo a chave e voltam a jogar como estavam jogando antes. Como estavam jogando antes. Antes do Inter, antes de tudo isso. Mesmo com desgaste, mesmo com cansaço, o time estava jogando bem. A gente via que o problema realmente era cansaço. O que teve durante esse tempo? Semanas cheias. Semanas que os caras descansaram. Então, o cansaço não poderia ser um problema. Cara, o mundo do futebol é surdo. O que eu acho é o há bicho em atraso, sei lá, do carioca, de alguma outra coisa que foi prometida, algo que foi prometido para esses caras. Pode nem ser extra, pode ser um acordo que foi feito, não foi cumprido da maneira como deveria, os caras não ficaram satisfeitos. Entendeu? E estavam dando o recado, a gente vai se eliminar da Copa do Brasil, é isso que vocês querem. Pode ser que alguma coisa tenha acontecido no intervalo que mudou isso. Cara, o que eu vou falar? Eu vou falar que isso é impossível, eu vou falar que isso é maluquice da minha cabeça. Eu nunca vi um time entrar cansado no primeiro tempo e no segundo tempo, porra, voltar voando. A menos que, porra, uma situação do time, porra, psicologicamente muito abalado, que não é o caso do Fluminense, porra, entende? Foi o caso do Inter, que entrou, porra, eliminado da sua americana de forma ridícula, tomando uma porrada para Fortaleza, precisando se reabilitar, os caras entraram mordendo. Entendeu? Aí, tudo bem. Ou notático, uma situação de porra, o primeiro tempo, o jogo contra o Fortaleza. A gente teve mais a bola no primeiro tempo, estivemos bem. Segundo tempo, o Voivoda, que é um bom técnico, que é um técnico de ponta do Brasil, fez as mexidas lá e anulou pro Fluminense. Aí, tudo bem. Aí, o Fluminense caiu de rendimento por causa do mérito do adversário. Agora, o Medellín fez uma mexida pontual. Fez. Mas ela seria o suficiente pro Fluminense mudar toda aquela atitude, toda aquela postura? Essa é a pergunta que eu deixo no ar pra vocês. Eu espero que seja lá o que tivesse sido acertado com os caras, esteja acertado. Os caras joguem assim até o final do ano. É isso que eu quero. Só isso. Cara, assim, eu não quero acreditar nessa hipótese de corpo móvel por causa de salário. Isso acontece no futebol. Mas eu não quero acreditar nesse ponto do Fluminense. Assim, o futebol brasileiro, o nosso calendário, ele permite você ter atuações merdas, situações muito podres. E isso acontece que o time esporte, time limitado, então, como vai ser? Se pegar nesse ponto o Fluminense está atrasado, então, dá pra se imaginar que o Nilo tá mal porque ele iria embora pra Europa. Ele tá com o Lilo e tá jogando mal porque, porra. Pode pensar nisso também ou não? Cara, vamos lá. Eu não quero falar de um jogador. Porque se fosse um jogador, eu poderia falar isso. Eu não posso ter tido uma noite infeliz, é claro. Entende? O que me pega é o seguinte, como é que os caras viram a chave em tão pouco tempo? Sabe? No intervalo. Diniz é mágico? Uma alteração foi o suficiente? Pô, vamos lá. Ele fez uma alteração. Ele botou o Martinelli que nem jogou tão bem assim. Vai. Ele botou o Martinelli que nem jogou muito e recuou o André pra zaga. André não sabe se é zagueiro. E o time do nada melhorou pra caralho. Ele não botou o Deco, ele não botou o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Ele não trouxe o Romário pra jogar no ataque e definir. Ele não, sei lá, não trouxe o Castilho de volta pra fechar o gol. Ele não fez nenhuma alteração mágica, cara. Ele botou um cara a mais pra atacar. Ok. Mas, porra, isso seria o suficiente pros caras, como eles estavam no início do jogo, mudarem água pro vinho? Ah, não precisa. Entendi. É disso que se trata, cara. Pra mim, é isso que se trata. Quando a postura coletiva é escrota e muda de repente, você tem que... pô, é só somar o mais um, cara. Tem alguma coisa esquisita aí, pô. Sabe? Eu acho que o Voivoda se perdeu na hora das alterações, facilitou o trabalho do Diniz, porque ele teve uma hora que ele quis começar a segurar o resultado e aí depois já era tarde demais, ele não podia mais mexer direito, enfim. Eu acho que o Voivoda pecou um pouco também, mas teve muito disso, teve muito do time voltar a jogar o que eu não tava jogando. Entendeu? E outra coisa, sem me alundar muito, cara, assim, a noite ontem tava com o caso de eliminação, porque o campo que dava a bola que ele nunca furou, o bola pegava nas costas. Meu irmão, cara, assim, e detalhe, se não fosse aquele pêntil ali, parceiro, pra mim, a gente ia rodar, porque a jogada era uma só, escanteio, e sempre na mão do goleiro. Ia ficar aquela ponte de chuveira até o final do jogo. Aquele pêntil ali foi o Fortaleiro se abrir de novo, cara. Claro, a gente não tinha garantia nenhuma de classificar. Mesmo a postura dos caras mudando, a gente não tinha garantia. Entende? Mas, por exemplo, o gol que não foi de pênalti, que foi o gol do Cano, poderia levar pros pênaltis. Pelo menos, pros pênaltis a gente iria, entendeu? Mas, enfim, eu sei que eu sou voto vencido aqui nessa discussão, mas é o que eu acho, eu acho que teve alguma coisa, sim. A gente sabe que o Mário Bittencourt é complicado, que as pessoas não confiam 100% nele e ele enrola pra cacete, entendeu? Enfim, pode ser que ele tenha feito algum acordo que não conseguiu cumprir e os caras ficaram, acharam que tinham que mandar um recado. Enfim, vamos lá. Léo Prata, amigos, o lance do Ares acha que foi falta, mas o Ares achou ficar com a opinião do árbitro de campo e não chamou pra ver, ok? É isso. Daniel, a mídia vai querer Flamengo e Corinthians na final, com certeza, mas temos que tomar cuidado sim com a arbitragem, mas felizmente pra eles ou alguma coisa. Não vou, senão saiu. Amigo, sabemos que o sistema que é a final Flamengo e Corinthians, isso é fato, nós temos que ficar de olho quem vai aplicar nossos jogos contra o Corinthians. Cara, é o ensino de sempre, cara, se tem alguma dúvida, os jogos flamengo são os cinco, mas o Ramon abate a bel de vez em quando. É isso. Então não tem chance de ser o Paulo César de Oliveira 2, porque ele é de São Paulo, né? Graças a Deus. Leandro Voadem, tenho certeza que vai ser um dele. Tenho certeza. E o Klaus. Rafael Klaus e Leandro Voadem. Tenho certeza absoluta. Daron. O Daron que é de São Paulo? É, pode ser o Daron. Não sei, não sei. Não sei. Só sei que o... Daron que já habitou foi em Palmeiras. O Klaus não é, então pode ser. Pode ser. É, Roberto Lopes. Já tá bom de encerrar, né, galera? 30 minutos. Deco, recados finais. Eu ou Daron? Daron. Daron. Agradecer novamente a presença da galera que participou aí, sempre dando essa moralzinha pra gente, esses humildes trilhos de triculores fanáticos, até folclóicos de vez em quando. Pedir pra galera, sábado, comparecer lá no Maracanã, dar aquela força novamente lá. Não desistir, não. Que é assim mesmo, rapaziada. É de ficar pulso, de ficar alegre. Futebol é isso. Comerência é paixão, é suprimento, é a porra toda. Aluísio, abraço pro tu e ontem. Presente sempre, sofrendo junto. Beto, tamo junto no ano. Sábado, vamos chegar cedo lá pra gente aproveitar o Maracanã, irmão. Abraço. Beto, recados finais. É, tem alguns pontos aí. Primeiro eu vou falar que a torcida tá de parabéns, né, por ontem. Eu nem esperava 60 mil, não, esperava menos um pouco. Mas tá de parabéns. E de sócios também, se você tá comigo. É, isso aí. Fiz uma festa muito bonita ontem. Mas tiveram algumas coisas que a gente precisa falar, né. É, a questão de bombas, de sinalizadores, e que toda hora o sistema de som, pedia pra não acender, pra não soltar. E a torcida ia lá e fazia na mesma hora, né. Na Bravo, eu vi muito sinalizador. Então, realmente, eu não sei o que se passa na cabeça desses caras. não tem preocupação alguma com o clube de ser prejudicado ou não. Terão. Enfim, eu não sei, realmente, é tipo assim, ó, não pode fazer não, o que eu tô fazendo? Não faz sentido nenhum. Bomba, não foi só na Bravo, foi um monte de brigada na arquibancada. Também é um absurdo, uma palhaçada do caralho. Estádio cheio, porra, cheio de criança, está soltando bomba, até machucar alguém sério, né, cara. E aí o clube é punido, perde o mano de campo e a culpa é de quem? A culpa está aqui dentro, né. Mais uma coisa curiosa que eu queria falar, que quando a gente batia pra caramba na galera que não queria ir pro Maracanã, assim, quando você questionava o fato da pessoa não ir, uma das respostas mais dadas era condição financeira, né, que é aquela resposta que você tem que enfiar sua viola no saco e ficar na moral, porque é condição financeira, né, tudo no Maracanã é muito caro. Só que aí você vê esses jogos cheios, não sei se já está no quinto jogo cheio já nosso, seguido, sempre qual é o primeiro setor a esgotar? Sul. É o mais caro, né. Então, assim, não é exatamente por questão financeira, né, porque o setor que esgota o primeiro é o mais caro. Então, vamos, né, não quero ir, acabou, pronto. Mas que bom que a torcida agora está comprando barulho, está até dificultando a gente, né, de ir do mesmo setor. Que bom que continue assim, que quando o time der uma caída, né, cair de produção, jogar mal, que a torcida entenda que é uma fase e que continue indo, né. É isso que a gente quer ver sempre, cara. A gente não quer ver estádio vazio para reclamar, não. A gente quer ver estádio cheio. Eu prefiro reclamar de não conseguir ficar no setor que a gente sempre fica, tem que ficar em outro, do que reclamar de estádio vazio. Enfim, no mais, é só isso. Recadinho aí para a galera da mídia, está inconformado aí com o pênalti dado para o Fluminense, com o impedimento não marcado do cano. O senhor é livre, tá. Eu não vi ninguém se incomodando com o gol mal no lado do cano lá no primeiro turno contra o próprio Fortaleza, lá em Fortaleza. Não vi ninguém incomodado, tá. A gente ganhou esse jogo, mas podia ter ganho demais. Não vi ninguém incomodado com o jogo que nos tirou da Libertadores contra o Olímpia, né. Não vi ninguém incomodado com nada. E agora vocês estão reclamando que o Fortaleza foi prejudicado como se tivesse sido roubado, como se o VAR tivesse errado ou o juiz tivesse errado a favor do Fluminense. E foi o contrário, o VAR consertou um erro do juiz contra o Fluminense. Entendeu? Então não foi o VAR que tirou o Fortaleza da Copa do Brasil. Tá bom? O VAR consertou a merda que o juiz tinha feito. É só isso. Obrigado aí por hoje. Forte abraço. Sábado estamos juntos de novo. Daniel, vê se vai lá. Encontra a gente lá. Se quiser, a gente pode participar de uma live juntos aí. O Léo Prata também. Estamos juntos. Não esquece de se inscrever no nosso canal, valeu? É isso. Dá um ótimo pitaco aí depois do recado do Léo Prata. Claus não pode, Léo Paulista. Deve ser o do Arão que voa. É, deve ser o do Arão que voa. Sobre isso que você falou, Beto, da torcida não... Continua indo, né? Mesmo numa fase má do time. Bom, 20 mil foram vendidos contra o Curitiba. O jogo é depois de amanhã. Foi só perder para o Inter, né? Enfim, foi só perder para o Inter que a gente conseguiu voltar aí de sul. Não é isso? Os três juntos. é foda, né, cara? Muito oba-oba. Muito oba-oba. Essa torcida é muito oba-oba. É muito difícil. Sobre a gente... Acho que é importante pontuar o negócio que a gente quer receber lá no grupo, que a gente viu lá no grupo, da mobilização tricolor, que é essa questão da festa, né? Foi um... Parece... Informem-se, eu não vou aqui colocar o que aconteceu, mas as torcidas organizadas e a mobilização tricolor não entraram em sintonia. Parece que a mobilização tricolor é que fez o que não deveria, né? Deixou de avisar, desmarcou. Enfim, Eu ia conseguir fazer sozinho e não conseguiu. É isso. Não quero ser leviano, mas não dá para... Não dá para ser... É um protagonista, né, cara? Não dá para ser... Não dá para ser... Não dá para ser... O mosaico de luzes que nós fizemos ontem foi ridículo. A bosta, cara. Comparado aos nossos padrões, foi ridículo. Talvez a torcida Mulamba ou a torcida do Botafogo se contentassem com uma parada assim. Aí, eu não me contento. Eu estou acostumado... Eu estou acostumado com o Libertadores de 2008, eu estou acostumado com o mosaico do Fred, eu estou acostumado com isso. Entendeu? Os mosaicos de 2009, esse é o meu padrão de qualidade, tá? Eu não me... Não fico satisfeito em ver a parada da minha boca. Basicamente é isso. E é isso, galera. Vamos partir para cima do Corinthians, seja o primeiro jogo fora ou o primeiro jogo em casa. Espero que seja o primeiro jogo fora para a gente poder decidir aqui. E diga, Beto. Só para encerrar a minha participação de uma vez por todas. Fazer uma pergunta aí para esses repórteres, esses jornalistas mais experientes aí, né? Tipo, Benjamin Beck, Sormani, nem se fala, né? Sormani é um merda. Só fala merda. O tal do Calil aí, que eu nem sabia que existia, mas eu nem lembro o primeiro nome dele. Os caras mais... mais antigos, né? Só queria saber se vocês puderem responder aí em algum lugar, sei lá, onde vocês estavam no dia 2 de julho de 2008. É isso. É isso. É isso. Boa... Obrigado, Vinda. Obrigado, Cunhadinha. Saudações, tricolores, para todos. Até a próxima. Valeu. E aí